Nazistas não têm humanidade. Você está escondendo inimigos do Estado, não está? Sim. Eles são a escória de um genocida maníaco que odeia judeus, e eles precisam ser destruídos. Eu não sei se o senhor tem conhecimento sobre quem eu sou. Os chamam de caçador de judeus. Exatamente. E é por isso que todo e qualquer maldito que encontrarmos usando o uniforme nazista... Você os escondeu embaixo das tábuas do assoalho. Terá que morrer. Sim. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, com certeza, não vim lá das montanhas nevoentas atravessando oito mil quilômetros de água, abrindo caminho por metade da Sicília, e pulando de uma droga de avião para ensinar lições de humanidade aos nazistas. Aponte-me as áreas em que estão escondidos. Como não houve nenhum ruído, presumo que, embora estejam nos ouvindo, não entendem o que falamos. Então diga a eles que te deixamos vivo para que pudesse espalhar entre as fileiras alemãs o que acontece com cada nazista que achamos. Mas se você tirar esse uniforme, então ninguém vai saber que você é um nazista. E disso não gostamos nem um pouco. Nós seremos cruéis com os alemães. E através da nossa crueldade eles saberão quem somos. E eles verão evidências dessa crueldade nos corpos estripados, desmembrados e desfigurados que deixaremos atrás de nós. Gostamos dos nossos nazistas de uniforme. Assim identificamos num piscar de olhos. E aos porcos alemães apenas vai restar imaginar a crueldade que seus irmãos suportaram em nossas mãos. Sob as nossas botas. Na ponta das nossas facas. Eu respeitosamente me recuso, senhor. Tá ouvindo? Esse é o sargento Doni Donowitz. Talvez você o conheça melhor pelo seu apelido. Então, o urso judeu... Sim, já ouvi falar sobre ele. E o que ouviu? Que ele bate nos soldados alemães com um taco. Então eu vou te dar uma coisinha que você não vai poder tirar. E os alemães terão muito nojo de nós. E os alemães falarão a respeito de nós. E os alemães temerão a nós. E quando os alemães fecharem os olhos à noite e seus subconscientes os torturarem pelas coisas ruins que fizeram, verão a nós como seus algozes torturadores. Vá pro inferno. Você e seus cães judeus. Quem quer enviar uma mensagem pra Alemanha? Eu tenho uma mensagem pra Alemanha. Vocês todos vão morrer. Então você é Aldo ou Apache? Meu nome é Tenente Aldo Rain. Então você é o caçador de judeus. Quero que olhem fundo no rosto do judeu que irá fazer isso. Nós estamos oficialmente nos rendendo a você, Tenente Rain. Dei-me tudo. Quando você chegar lá na sua casa, general, eu imagino que você vai se desfazer desse seu belo uniforme da SS. Não vai? Fique sabendo que se eu tivesse como, você usaria essa droga de uniforme pelo resto da sua vida, seu porco. Mas eu sei que isso não é possível, que uma hora vai ter que tirá-lo. Então, eu vou te dar uma coisinha que você não poderá tirar. Os alemães os chamam de... Bastardos. Mas nas páginas da história, de vez em quando, o destino chega e acaba estendendo a sua mão. Como guerrilheiros de mata do exército, vamos fazer uma coisa. E apenas uma coisa. Matar nazistas. Se você tem vontade de trabalhar com esse conteúdo de filmes aqui no YouTube, sem aparecer e ainda receber por isso, eu tenho uma dica pra você. Documentamos o crescimento de um canal do zero e conseguimos monetizá-lo em 15 dias com apenas 3 vídeos. E todo o conteúdo do canal está monetizado. Também criamos uma template onde você apenas joga a sua imagem e altera o texto e vai estar com o padrão das minhas capas. Se você quer aprender tudo isso e muito mais, como fazemos essas edições para não ter problema nenhum com direitos autorais e monetizar qualquer vídeo de filme, vou deixar aqui o link na descrição. Assista, então, um filme para mudar a sua vida. E aí Até a próxima. E aí 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 E aí